Aqui eles estão fazendo um ensaio para a troca da guarda amanhã, que hoje é terça e toda quarta-feira de cada mês. Primeira quarta-feira do mês eles fazem oficialmente a troca da guarda. Eles estão ensaiando aqui hoje. Esse aqui é o Palácio Real. Aqui tem outra parte dos cavalos. Aqui é a Catedral de Almudela. Logo do lado aqui é uma parte do pessoal do curso. Minha professora de História da Arte. Olha que lindo! Alguma dos professores. Essa daqui é... É da... É Cátia. Aqui é a de rosa. Um mais, vale? Um mais. A professora de História da Arte. E a gente está aqui visitando o Palácio Real. Olha só, eles estão aqui fazendo um ensaio. Porque amanhã vem gente do mundo inteiro ver essa troca de guarda, que é linda, é linda. Eu vou ver se eu volto novamente para gravar. Vale a pena ver. Olha, cada cavalo lindo, meu Deus. Um mais lindo que o outro. 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 Um mais lindo que o outro.